Na cidade de Goiás, durante a Semana Santa, uma tradição se destaca, a procissão do fogaréu. Esta representação emocionante da busca e prisão de Jesus Cristo atrai devotos e turistas de todos os cantos do país e do mundo. À meia-noite de quinta-feira, os farricocos, com suas vestes coloridas e tochas acesas, partem do Museu de Arte Sacra da Boa Morte para iniciar essa jornada única. No Santuário de Nossa Senhora do Rosário, uma mesa simboliza a última ceia. Após a descoberta de que Cristo não está mais presente, os farricocos dirigem-se à Igreja São Francisco de Paula, onde representam a prisão de Cristo. Depois, a procissão retorna ao Museu de Arte Sacra da Boa Morte, marcando o fim da cerimônia. A procissão do fogaréu é uma tradição que atravessa séculos e se tornou patrimônio imaterial de Goiás em 2023, enriquecendo ainda mais a cultura do nosso estado. Uma celebração de fé, história e devoção, que se tornou uma parte essencial do patrimônio cultural de Goiás. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto